Neste vídeo não terá spoilers, depois de muitos anos sem qualquer novidade, finalmente um novo jogo da franquia Staross foi lançado, tendo o subtítulo The Divine Force e foi lançado para a nova geração de consoles e PC, junto com o PS4 e Xbox One. Aparentemente, esta franquia havia sido deixada de lado pela Square Enix, focando mais em títulos como Final Fantasy e Dragon Quest e sido rebaixada para os jogos mobile. Não que os jogos mobile não tenham sua importância, mas seu investimento foi consideravelmente reduzido, onde muitos até acreditavam que não existiriam mais jogos desta franquia para consoles, isso significa que muitos já estavam errados. A história de Staross The Divine Force se passa no ano fictício de SD583, isso significa que sua história está entre dois jogos, o Staross Anamesse, título lançado para celular, Staross To The End of Time, que foi o terceiro jogo da franquia principal lançado originalmente para o Playstation 2, e por meio dessa localização da história desse jogo, já dá para perceber que essa franquia é grande, e sim, ela é. The Divine Force é o sexto título da franquia principal, iniciada em 1996 simplesmente como Starossian para o Super Nintendo, e tem como tradução livre oceano de estrela ou mar de estrela. E é exatamente isso do que se trata o jogo, com a influência de Star Trek, a franquia Starossia usa elementos de ficção científica com fantasia medieval ao longo dos vários planetas explorados no universo. E é exatamente uma dessas explorações espaciais em que The Divine Force se encontra no momento em que uma grande organização conhecida como Federação Pangalática surge. Para que caiu de paraquedas nessa franquia, a Federação Pangalática é uma organização que existe desde o ano SD-12, cujo objetivo é manter a ordem no universo por meio da sua frota espacial em busca da justiça e da paz. Mas algo havia mudado, e agora eles se voltaram para as trevas e tinham o objetivo de assimilar planetas contra a vontade dos nativos. Nesse momento nós conhecemos o primeiro personagem principal, o Reimundi Lawrence, que era o capitão da nave Idas, mas sua nave acaba sendo atacada pelo Astoria, um encoraçado comandado por Benente Maldesley, enquanto partia do planeta Verkwyd. Durante esse ataque, logo se percebe que esse encoraçado faz parte da Federação, e para não morrerem, Reimundi, junto com sua colega de tripulação, Chloe Canaris, acaba abandonando a nave e cai no quarto planeta do sistema Ashter. Um planeta bastante subdesenvolvido, com muitos elementos medievais e primitivos. Reimundi acaba se separando de Chloe e é atacado por animais selvagens da região em que ele caiu, mas acaba sendo salvo pela princesa do reino de Alcérios, Leticia Alcérios, que seria a segunda personagem principal do jogo, e por seu cavaleiro, Albaty Bergnon. A partir desse momento em que eles se conhecem, onde de certa forma Leticia até se surpreende com as origens de Reimundi, ambos fazem um acordo, onde todos se beneficiariam. Leticia pede ajuda de Reimundi para salvar o seu reino da ameaça do Império Vervi e ajudá-la a encontrar Midas Felgrind, um antigo eremita misterioso que havia sido exilada muito tempo atrás. Em troca de ajudar Reimundi a encontrar Chloe. Porém, o problema acabou sendo muito maior do que eles haviam pensado, e esse acordo acaba se expandindo. Não apenas o reino de Leticia precisaria ser salvo, mas agora o próprio planeta, tal como o próprio universo. E essa foi a história ou plano de fundo da história de estar ósseo de Divino e Force. Gostaram da história? Comentem embaixo o que vocês acharam. Só lembrando que infelizmente o jogo não possui nem menos legendas em português, possuindo apenas as legendas em inglês, japonês e francês. Acho essa informação muito importante, principalmente por todo o desenvolvimento da narrativa dentro da história principal, que é o ponto mais forte do jogo. Então é isso aí. E para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até mais. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho